Fala aí galera, beleza? Jopta Magira aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo De hoje gente, como vocês podem ver, estou aqui no quartel general do WW2 Que saudade rapaziada Eu sei que o WW2 não é tão antigo assim Ó o X-Men acabou de dar prestígio, velho E aí mano, deixa eu elogiar o cara Boa cara, prestígio 2, aí sim rapaz Mas assim galera, eu amo esse COD Só que infelizmente, como o Black Ops 4 foi o último COD que lançou Eu tô ficando muito no Black Ops 4, beleza? Mas em breve, talvez eu traga mais lives de WW2 aqui pro canal Então cara, antes de tudo, já vai deixando o like Porque o vídeo de hoje vai ser muito massa Mas muito massa, porque hoje eu irei irritar os inimigos Como assim Joppa irritar os inimigos? Hoje eu vou usar 12 de fogo e usar mina Então cara, vai deixando muito like Se você for novo no canal, se inscreve Se inscreve, se inscreve que é muito importante Ativa o sininho também pra você não perder mais nenhum vídeo E comenta aí se vocês querem ver mais vídeos de WW2 Porque eu acho que vocês querem, né? Então cara, vou tá mostrando aqui a classe que eu vou tá usando Pra irritar os inimigos Com minha 12 de fogo e com a minha mina Vai ser essa classe aqui galera Eu vou rushar igual um vagabundo Em cima dos caras, não quero nem saber de nada E é isso né meus queridos Vamos que vamos, caçar uma partida aqui E vocês já tão ligados né? Quando achar a partida, aí o Jabba Tamashiro volta Então vamos irritar os inimigos gente Com essa 12 maravilhosa gostosa Vamos lá, vamos lá Quem que vai ser o meu primeiro inimigo aqui a morrer? Eita, 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 eita Eu vi, eu vi, eu vi Ah é verdade, acho que tem que carregar aqui ó Pra dar tiro de fogo Que é o que mais irrita os caras Deixa eu colocar uma mina aqui também Se fodeu o trouxa Não chega lá Colocar uma mina bem aqui Aí você vem Fica aqui ó Se fodeu retardado Ó os caras camperando aqui Ó lá, ó lá Ah não tá camperando na verdade né Ó vamos pela beirada Não vou ir pelo meio Senão vai dar muito merda Bora, bora, bora Ih, roubei aqui o do cara Ai, ai, calma Ah, eu vi o cara Eu vi o cara Ele se fodeu na minha mina Ai, trouxa Ai, morre Mano, é muito roubado isso Como assim? Ó Ai, caramba Eu achei que não ia ter cara lá Ih, já era meu filho Já era Camperou, já era Vem Não morreu What? What? Não, 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 não Não morreu, velho Se fodeu Ah, eu ia matar esse cara Errei bala pra caramba Cara, esse é muito OP Não dá, não dá Ai, sem condição, mano Sem condição Olha isso Vê se não é roubado Colocar a mina aqui Quero matar mais cara de mina Só tem três inimigos lá do outro time Por quê? Não What? Como assim, galera? Erro O serviço de carro Vai tomar no Você pode ir? Cara, esse mapa eu acho que vai ser bom Tadinho, velho Vem Vai morrer na minha pistola Não, não, não O cara ficou boiando ali What the fuck, mano? Um stunzinho ali Vai, retardado Ah, ah, ah Não, não é possível Que eu morri por uma mina É eu que tenho que deixar os caras com raiva Não eu passar raiva Ah, você não morreu? Eu morri agora, velho Velho, é muito OP Eu só vou usar 12 nessa bosta agora Não vou mais usar mais nenhuma outra arma Aí, ó Ele me mata Mas eu mato ele também Por quê? Porque é 12 de fogo, rapaz É porque é 12 de fogo Não tem o que você fazer, entendeu? Vamos, 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 vamos Eita, nós Eita, agora vai ser tenso ir pra lá, velho Fudeu o bigode Fudeu, fudeu É o seguinte Eu tenho que ficar lá no centro Do navio Chupa Chupa Caraca, mano Os caras estão muito rápidos, velho Não deixa eu chegar nunca no meio do barco Ah, mano O cara é muito inteligente, né, velho O cara veio pra cima de mim Sabendo que eu tava de 12 Mas que raiva, mano Pera O cara tá pra cá, eu acho Ele tá pra cá Ai Ô, louco Tem que correr, tem que correr, tem que correr Tem que matar o cara que tá Ah, tá Achei que ele não ia morrer Mano, os caras colocam muita mina aqui Você tá maluco Ah, se fudeu Ai, cara, é muito roubada Doce de fogo, mano Esse bagulho não deveria existir aqui nesse recorde, mano Ah, mano Ô, ô Me respeita, velho Morreu? Ah, se fudeu Ah, se você não morreu Ai Ai Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Ai Ah, vamos usar 12 agora Então vamos ver quem que é o rei da 12 aqui, rapaz Vem, vem Ah, vai Peidar na sacola Se fudeu Tem um cara aqui em cima Eu vou matar ele agora Eita, mas eu agachei Eu deitei, velho Eu deitei, cara What the fuck Olha lá Ah, mano Não, não, não Não, eu deitei, cara Esse jogo tá mentindo pra mim, cara Nossa Nossa, na moral mesmo, cara Não, não, não Sai, sai que é mesmo Ó, muito roba kill, velho Ó, vou colocar aqui, ó Era inimigo isso, não Eu não acredito, velho Deixa eu colocar essa mina aqui Vamos lá, vamos lá Que camper Ó, você dá dois tiros pra cá Você é um merda, cara Um merda Sabe o que é um merda Então, você é um merda Você também é um merda Que tá deitado, morreu Ah, mano Eu não mato ninguém na pistola, velho Eu tô muito ruim nesse jogo aqui, velho Morre Mano, não Matei o último Ah, vou ler aqui de 3x11, cara Ai, meu, meu Que delícia, cara Que delícia, cara Eu matei o último, cara Será que eu vou pegar o último jogador? Ah, mano, não fui eu Caraca, já morreu na merda Cara, esse mapa é o melhor pra jogar de 12 Vocês não tão me entendendo como esse mapa é bom Vou ensinar vocês como que se faz pra jogar de 12 aqui Você mata isso aqui? Pô Ah, você tá antifogo, então? Você tá antifogo? Então toma essa na sua pinha aí Sempre vai vingar aqui Que eu tô ligado, mano Só que esse lugar é muito bom pra camperar E deixar os caras com raiva Sabe? Eu vou ensinar pra vocês como é que se faz Tô boa Aí, ó Se fudeu, trouxinha A visão aérea Vem cá, vem cá Pro papai Papai, papai Nossa Ih! Como? Vai Estoura Nossa, velho Não morre Quase que eu morro Caraca Ó, meu amigo é esperto Ele deixou uma mina aqui Cara, muito esperto Deixa eu usar aqui o aviãozinho Vamos usar assim Vamos ver se vai dar bom Cara, esse aqui é o streak É o mais roubado de tuedas Porque olha Olha Um, dois Ia, quase Tô ligado que tem um cara pra cá Então, o que você faz? Fica aqui, ó Ih! Morre aí, trouxa Ah, pelo menos eu matei um Valeu, reconhecimento Caraca, velho Esse cara aqui não morre Nossa Que cara esperto O cara esperou eu passar na portinha Pra ele me dar uma facada Ele sabia que eu tava de doze Então ele tinha uma chance só Foi lá Me deu uma só Cadê o cara, velho? Ah! Brincadeira O cara tá usando escudinho Toma Mano, eu vou pegar paraquedas de doze Nessa bagaça aqui Não quero nem saber E vou usar pistola pra matar de longe Fica vendo Aprendam Foi um aqui Eita! Quanto cara Fudeu, fudeu, fudeu Muito cara, muito cara Beleza, o cara Ah, tá Ah, tá Se dar a cabecinha Vai morrer Ai, vai dar merda Vai dar merda Ai, ai, ai Como? Mano, eu fiquei preso Cara Eu sou muito lixo Véi Nossa, que cagada Que eu fiz bonito agora Vou lá pra cá Você dá um miguezinho Bait E E E Toma Nossa, velho Que baitzinho maravilhoso Dá a cara Toma Meu amigo do céu Respeita Doze do rap É da masiro Meu amigo do céu Eu não compreendo Dá doze, cara Mi doze Muito verde E a pistolita também Oh, delícia Bueno Carinha, que é muito bueno, cara Eu sou muito bueno Dá a pistola Olha Nossa Mano, essa pistola aqui é a melhor Melhor Não dá Olha Pra que? Pra que? Vai dar a cabecinha ali Você vai dar a cabecinha ali Vai dar a cabecinha Então pode deixar a cabecinha Nossa, cara Meu amigo do céu, velho Não, mano Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, velho Trolei Ó, nove balas Uma kill, hein Não, velho Nossa, cara Meu amigo do céu O que que eu fiz agora? Ó Meu amigo do céu Ah, mano Ué, cadê a doze de fogo aqui? Não morreu Ah, tá Aê, moleque Ó Deu a cara Ah, vai morrer na doze Então Ah, ele não morre, velho Olha, ele não morre Esse cara, velho Mortal Não, mas essa partida Foi muito nice Vinte e nove Barra cinco, rapaziada Então foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se quer deixar o like Porque se vocês quiserem ver mais vídeos de WW2 Se eu conto com o like de vocês Se bater 500 likes Nesse vídeo Aí eu trago mais vídeos de WW2, fechou? Daí eu trago usando Eu camperando daí Beleza? Eu vou trazer um vídeo camperando Pra irritar os inimigos, fechou? Então é isso Valeu Falou E fui